O que é legislação penal extravagante e como que ela pode impactar, seja em uma prova de concurso, uma prova da UAB ou na própria advocacia criminal? Bem, geralmente na faculdade, a gente estuda mais o código penal, tanto a parte geral quanto a parte especial. Em algumas faculdades, nós temos uma disciplina chamada legislação penal especial, ou leis penais extravagantes, ou leis penais especiais. E muitas vezes nós temos, talvez uma ou duas aulas, análise de algumas leis especiais, como no caso a lei de execução penal, ou a lei Maria da Penha, ou a lei de drogas. Mas a verdade é que seja em um concurso público, seja na prova da UAB, seja na prática da advocacia criminal, o advogado precisa dominar muito bem a chamada legislação penal extravagante, que nada mais é do que a existência de várias leis especiais além do código penal. Portanto, você tem o código penal e você tem dentro da parte especial dele vários crimes. Crimes contra a vida, crimes contra a liberdade, contra a honra, contra patrimônio, contra a paz pública, contra a administração pública, mas você tem crimes em outros locais também. Por exemplo, você tem um crime de desobediência específico previsto dentro da lei Maria da Penha. Você tem também ali dentro da lei Maria da Penha aspectos que são processuais penais. Não tem como você resolver em uma prova de concurso ou você como advogado criminalista trabalhar em um caso de defesa ou até mesmo de acusação de violência doméstica sem você dominar bem a lei de violência doméstica, a lei Maria da Penha. Outro exemplo, se você vai atuar numa situação em que houve uma morte decorrente de um crime de trânsito, você não vai aplicar o código penal nesse caso porque existe uma lei penal especial, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a lei 9.503, em que você tem dentro do artigo 302 o homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. E assim como você tem essas leis, você tem inúmeras outras. Vamos imaginar a fase de execução penal. O réu foi condenado, já há uma sentença, a sentença de trânsito em julgado, ele já está cumprindo a pena dele, está preso, um advogado precisa acompanhar a execução penal. Numa prova de concurso, numa prova de OAB, você precisa saber quais são os benefícios da execução penal e como calculá-los, quais são os requisitos. Progressão de regime, livramento condicional, detração, remissão, saída temporária. Para isso você precisa ter um estudo amplo de qual lei? Da lei de execução penal. Então olha quanto conteúdo que você tem dentro da chamada legislação penal extravagante. Direito penal vai muito além do Código Penal. Na verdade, quando você está fazendo um concurso público que abrange o direito penal ou quando você está advogando ou pretende advogar na área criminal, você precisa conhecer o chamado processo penal, que você tem ali as regras efetivamente processuais, como será o advogar no dia a dia, né? Mas você também tem o estudo do direito penal. E o estudo do direito penal abrange o quê? Abrange o Código Penal, parte geral e parte especial. Parte especial é onde você tem os crimes em espécie e as leis penais especiais. Tem algumas, logicamente, que são principais, né? Se a gente for parar para pensar, temos mais de 100 leis penais especiais, mas algumas se destacam e algumas precisam fazer parte do estudo. A lei de execução penal, a lei de drogas, que é a lei 11.343, a lei de violência doméstica, que é a lei 11.340, a lei de tortura, o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, inclusive, eu falei de leis que eu trato dentro do Instituto de Direito Penal Brasileiro no curso de leis penais especiais. É um curso voltado justamente para o estudo do quê? Da legislação penal extravagante, dessas leis que são mais importantes. Inclusive, vou deixar o link para você abaixo desse vídeo. Já ressalto para você que é super fundamental se você vai fazer concurso que cai a legislação penal extravagante, se você vai advogar na área criminal, você precisa ter um conhecimento que necessariamente vai além, vai muito além do Código Penal. E lógico que algumas dessas leis, elas passam por mais alterações legislativas. Vou te dar um exemplo. A lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072,90. Nós tivemos de 2014 para cá. Então, olha quantos anos, quase 10 anos, que a lei de crimes hediondos passa por alterações legislativas subsequentes. Tivemos alteração para inclusão de crime, como crime hediondo. Isso aconteceu com uma força muito grande no advento do pacote anticrime, em 2019, com entrada em vigor em 2020. Depois, nós tivemos também outras modalidades de crimes hediondos surgindo. Exemplo, a lei Riborel. Ela trouxe para dentro do Código Penal o homicídio qualificado contra menor de 14 anos. E alterou também a lei 8.072,90, para trazer a previsão desse crime como crime hediondo. Outra lei que passou por muitas alterações legislativas foi a lei de execução penal. O tratamento da progressão de regime, do livramento condicional, mudou demais com o pacote anticrime. Então, quando você tinha, antes do pacote anticrime, um tratamento muito mais simplificado, que basicamente você tinha um sexto de cumprimento da pena para que o apenado pudesse progredir de regime, hoje em dia você tem inúmeros percentuais. 16%, 25%, 30%, 50%, 60%, 70% e por aí vai. E se o advogado, ou se até o estudante de direito não está muito antenado com esse acompanhamento das leis penais especiais, não dá para de uma vez pegar e de repente ficar por dentro de todas essas atualizações. Tem que ser aquele estudo constante, tem que ser aquele estudo que você faz acompanhamento da jurisprudência, da doutrina. Então, se você já é meu aluno, se você já acompanha o blog do Instituto Direito Penal Brasileiro, eu vou deixar alguns links para você abaixo desse vídeo, tá? Para você dar uma olhadinha. Então, não deixa de olhar, não. Você vai perceber que a gente fala muito lá sobre atualização jurisprudencial, sobre atualização legislativa. Quer ver uma lei que está passando por inúmeras atualizações jurisprudenciais? A Lei Maria da Penha. Então, tem que acompanhar. Tem que acompanhar, não somente porque você está estudando a letra da lei, mas para que você saiba se o STF mudou algum posicionamento, se o STJ mudou algum posicionamento. Então, espero que ao longo desse vídeo você tenha conseguido entender a importância da legislação penal extravagante e o quanto ela é fundamental no estudo do direito penal. Foi um prazer ter estado aqui com você nesse vídeo. Até o próximo. E se você ainda não me segue aqui no YouTube, não deixa de me seguir e deixar o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.